Jogar um novo evento aqui do StumbleGuys. Literalmente veio aqui um novo evento Tombospacial velho, eu nunca... Eu até agora não fui nesse evento, só esperei para vir agora nesse vídeo, então bora testar. Mas antes, eu assisti umas coisas aqui na longe, mas tem 300 guichas. Mano, essa foto da ficha tá com sei lá. Mano, só tem pacote de ficha e gema, velho. Pô, meu amigo, pode adicionar mais coisas aí na loja? Agora vamos jogar aqui esse novo evento. Caraca, obrigado, Jesus. Progresso de progresso, eu adoro que tu ganha zema. Tá aí, velho. Caraca, velho, novo evento, novo mapa. Pelo amor de Deus, que que é isso? Meu Deus, meu Deus, é o espaço. Mano, caraca, combinou muito, porque aqui é um coelho espacial e aqui é o espaço, velho. Combinou muito, velho. Aqui, eu tô voando com a mochila jato. Ah, não! Não, 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 calma, calma. Mano, esse pula aqui, velho. Não, não, não. Que da hora! Meu Deus, meu Deus, calma. Eu bati ali, eu bati, eu bati, eu bati. Ai! Ui, consegui. Ai, sobrevivi. Bora lá para mais uma rodada. Ai, caraca, aquela lá foi bem difícil. Eu achava que ia morrer, eu caí lá no último level. Ai, deixa eu pegar aqui, pular por linha, perfeito. Ah, mantendo um bloco, velho. Qual foi, enfim? Ai! Ai, calma aí, calma, calma. Tem que se concentrar, meu filho. Se não se concentrar não dá certo. oi, sai daqui. Sai. Ai, 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 ai. Mano, esse dragão tá me perseguindo, eu não faço certeza que ele vai me dar soco, velho. Só... Ui, 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 não posso falar isso, não, velho. Se não, ó, se vir pra cima de mim, vai levar socão. Eu tô... Nem aí... Pô, destrui um vou pegar todos os blocos aqui de cima vai ter que me manter aqui embaixo mesmo e se eu for lá para cima pô não vou ter nenhum bloco para ficar bom já que você fica de boa olha lá os mais rodados face drop bora bora ai não que vai ligar pelo pezinho irmão mano o cara deu pezinho obrigado aí filhão tamo junto deu pezinho ainda peguei o pular pude deixar o outro cara para trás assim tá aqui disputando com esse cara não 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 ai eu caí aqui embaixo aí tá caí aqui embaixo mas eu ainda consigo manter aqui vivo calma a gente caiu ali boa opa opa não 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 fiz essa cagadinha eu fiz uma cagadinha ai 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 fiz uma cagadinha enorme ai meu deus eu fiz uma cagadinha enorme vai vai tem que pegar pula pula e não 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 consegui ganhar claro tu fala aquela carga dia que eu fiz tá bom né também se consigo mais recompensas cinco fechas resgatei e 15 muito difícil ficar pensando bem o cara tô com mais de mil feitas eu tô rico mas bora lá mais o que eu quero ganhar nesse novo evento olha eu vou ganhar zama agora eu vou ganhar zema assim para lá fui louca o gana agora já tá todo mundo posicionado aqui bora epa nasceu logo aqui opa tá aqui em cima aí tá aqui meu filho quero não quero perder não oi 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 não vem para cá não filhão que que é isso a pegar uma pula-pula a pegar uma pula-pula ai meu deus pegar um outro pula-pula ai meu deus ai meu deus eu tenho que pegar sai daqui sai daqui ah o cara já pegou um outro pula-pula vai todo mundo pega uma pula-pula pula ai meu deus ai ai não não sabe é esse esqueletinho se esse esqueletinho vermelho a não tem dois então não sei mas se aparecer um esqueletinho vermelho perto de mim a única coisa que eu vou fazer é dar soco nele tô nem aí nem sei se eu usei a soquinha mas quando vocês viram né naquela aula naquela primeira rodada que viram aqui esqueletinho vermelho eu sou com mim duas vezes cara eu vou ter que fazer minha vingança ah só você não quer ganhar aqui é o zote gay mas é a soquinho é o zé soquinho irmão ui 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 e e e e e e e e pa e pa filho tamo junto rapaz e e pa bora lá última rodada do space drop bora lá cadê o esqueletinho os dois esqueletinho vermelho não passaram ufa bom eu acho que não tem mais ninguém com suco né eu tenho mais ninguém com suco por aqui ai eu esqueci não comprei esses que de coelhinho eu falei que eu ia comprar em um vídeo só que eu tava com várias coisas para fazer mostrei trabalho de escola eu não consegui gravar vídeo mas olha olha como é fio bonita é bonita ai mas olha a vida aí ai meu ai meu teu safado 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 eu fiz isso comigo não fi o que é isso não bota pressão em mim não é isso aí que que isso e isso é aquele cara Ai, 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 ai Ui, ui, meu Deus, velho Meu Deus, eu pensava muito o que ia perder ali, velho Pensava muito o que ia perder ali Ai, ai, meu Deus, não Ai, eu tô ficando sem bloco Por quê? Por quê? Por quê? Ai, ai, ele tem soco Tu tem soco, meu filho Toma, tome Nossa, que jogada linda Meu Deus, que jogada linda, eu mereço ganhar Meu Deus, eu mereço ganhar, que jogada linda Ai, 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 meu Deus, eu mereço ganhar, eu mereço ganhar Ui, 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 tá, vou conseguir, eu vou conseguir Deixa eu ir lá embaixo, aí sim, calma, ai, eu vou ter que ir lá por onde eles estão Não, cai muito, ué, o cara agora tá lá em cima Ah, velho, aí não vai dar, não Pelo menos eu tô aqui sozinho, né, eu posso aproveitar muito esses bloquinhos aqui Que, que negócio é esse? Não, 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 não é possível, véi Que negócio é esse, me atrapalhou Ai, meu Deus, de novo em segundo lugar, véi Quando é que eu vou ganhar esse negócio? Bora, 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 bora Ui, 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 ui Ai, 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 calma, calma Mano, depois daquela jogada linda, eu merecia ganhar, véi Pra que? Meu Deus, se a casca do balão pegasse, eu ia ficar tão bravo, vocês nem imaginam Ah, banana, pra que isso, cara? Que isso, cara? Eu queria pular naquele bloco Ó, vou tentar dar suquinho aqui, ó Ó, ó, ó Epa Ah, errou, né? Ah, vou te pegar, afinal Vamos, vamos de novo, Space Drop Bora, bora Agora eu vou ganhar Ai, 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 ai Então, né? Então eu vou ganhar, não Vai, vai Ai, meu Deus, eu bloqueei a banana de ouro Toma Ui, errei, errei, errei Não, vai ficar Ui, ui, ui Meu Deus, calma, calma Eu vou dar Toma Ai, errei de novo Eu errei de novo Eu errei de novo Ai Não 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 Ai, meu Deus Ai, eu tô tremendo tudo Ai, ai, ai Sai daqui Ai, que bicho feio Eu não consegui pular Ai Ai Meu Deus do céu Agora é o final de novo Agora eu tenho que ganhar Não é possível, eu cheguei Todas as vezes eu cheguei na final Mas nunca ganhei Agora eu tenho que ganhar Bom, pra ganhar eu tenho que fazer uma jogada linda Então Toma Ui, errei, errei, calma Mas Opa, aqui Aqui Toma Ui E, errei, errei Cara, quero muito fazer uma jogada linda nesse mapa Ui Não, 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 não Não, super-herói Ai, bloqueei ele Eu acho Eu acho que eu bloqueei ele sem querer Desculpa aí Agora eu vou pegar esse pula-pula aqui Vou voltar lá pra cima Ui Aê, velho É uma das estratégias Hum Pior que agora não vai dar Vou ter que pular pra cá Ui Vai, não Pera, pera Eu preciso pegar esse pula-pula aqui E vem pra cá Mano, eu tô Ui Eu tô muito inteligente Eu tô muito inteligente Ó, tem que ter mais cuidado com essas barras aqui De ferro que sei lá, velho Esse negócio é perigoso não A gente vai morrer por causa disso Ai 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 não Não, 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 não Ai Dinamitron Não faça isso comigo Ui 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 Deixa eu pular pra cima Ai meu Deus Ai não me mata do coração Ai Ai meu Deus Tá todo mundo lá embaixo Calma Eu tenho que eliminar essa banana Eu tenho que eliminar essa banana Eu tenho que eliminar essa banana Isso Eles estão sem bloco Eles estão sem bloco Eba Vai, gente Ai, eu vou ganhar Eu vou ganhar Ai não, cara Não tô muito preocupado, velho Ai não Velho Ai Eu tenho que ganhar, velho Só tem eu e a banana Não Eu não posso deixar isso acontecer Banana Não Sobreviveu Sobreviveu Não Não Não, 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 não Ui Foi ruim, tô quase Ai meu Deus, gente Não vai dar Ai Não Não Bom Vamos ver se eles conseguem ganhar outro vídeo, né Vamos deixar esse modo de jogo pra lá, né Vamos deixar esse evento, né Esse evento não é pra mim, não A única coisa interessante que eu ganhei é ficha Mas é isso, né Tal Oh Oh